Olá, tudo bom? Meu nome é Denis e eu estou vindo do Rio Grande do Sul. Sou estudante de desenvolvimento de sistemas pela internet. Estou aqui para curtir o Campus Party. Uma das coisas mais legais do Campus Party, eu acho que é realmente a gente conhecer as pessoas de diferentes lugares do Brasil, tocar a experiência, principalmente conhecer aquelas pessoas que a gente já tem um contato na internet, muitas vezes por blog, porque eu também tenho um blog, a gente acaba tendo contato com outros blogueiros assim, sem conhecer pessoalmente. Aqui a gente está tendo essa experiência legal de falar pessoalmente com as pessoas que a gente já estava acostumado a falar no blog, no MSN. E a parte do desenvolvimento também é muito legal para mim, que sou ligado nessa parte do desenvolvimento. Várias palestras legais, vários encontros, a troca de experiência com o usuário, com as pessoas que estão participando, eu acho que para mim é a melhor parte do evento.